Agora, espera aí, tá bom? Cuidado, tá bom? Vocês vão sozinhas? Vocês vão sozinhas? Não, vocês vão sozinhas, com o turmão, com o turmão. Com dois, com os três, ali, ó. Com os três, aí, tudo bem? Fica na fila. As crianças, eu vou pegar, mas volta ao trabalho, tá bom? Vocês ficam aqui, ó, que não é trabalhado, é. Volta ao trabalho, nove horas, hein? Não dá surpresa, Carol, eu vou... Você vem pra cá, você vai em volta, amanhã não vai fazer igual. E quem vai levar? Você vai voltar, Carol, você vai lá, não foi pra ela. Você vai pra lá, olha pra amanhã, então é só o menino, tá bom? Vai, 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 vai. Falei pra ela, ela vai ganhar presença e não tá sentada lá. Vem, ó, vem. Pode levar, ó. Amiguinha, tá bom? Ó Ju. Vem, primeiro colégio. Ah, tá, a Ju vai com quem? Vem, né? Vem, minha filha. 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 A gente ia dar um centinho aqui pra ele. Até amanhã, então, tá bom? Olha o seu. Tchau, tchau, tchau.